Boa noite, boa noite família, vamos entrando Vou convidar um amigo meu aí Esperar a galera entrar, vai compartilhar a live Vamos compartilhando galera Deixa eu mandar para o pessoal aqui Vou ver como é que eu posso continuar em ordem aqui Entrou Boa noite meu irmão, Mucuyo Boa noite meu irmão O áudio está saindo legal aí? Oi? O áudio está saindo legal aí? Está, está sim Bacana, vai compartilhando com o pessoal aí Eu mandei para o pessoal aqui também Vamos compartilhar aqui, vamos compartilhar Esperar mais gente entrar aí para a gente poder bater aquele papo legal Espera aí Você está de cameraman, né? Contratou uma cameraman aí, né? Tem cameraman aqui, rapaz Está certo Vamos compartilhar aqui para a galera E para ver se está mais perto Não pode ver se está olhando Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos compartilhar A live infelizmente não deu para fazer ontem, galera Tanto eu como o Tata A gente estava na correria Eu espero que vocês possam aproveitar aí na nossa live O Tata é lá de Bauru, né Tata? Não, eu sou de São Carlos, Tata É, São Carlos É, Bauru Aqui do lado, aqui do lado Logo, logo A próxima live Pé em Deus aí A gente faz aí na sua casa É, vamos fazer junto É que eu vivo em Bauru, né? Na casa da minha madrinha lá E na casa do meu Do Tata Lembado de Ingongo, né? Eu vivo lá Flavinho Meu irmãozão lá É Quero mandar minhas condolências aí para ele Infelizmente aí o irmão dele vai aparecer Que você me disse Então vou deixar um grande abraço para ele aí Que Zambiapongo possa abençoar ele e a família dele É, a nossa A perca é difícil, né? A gente sabe É eu que tenho muito contato com o Tata Lembado de Ingongo aí É, a gente é como se fosse irmão E os meus respeitos a ele Os meus sinceros pêsames a ele e a toda a família Que eu tenho contato aí com a família também E pedimos a Zambi que tenha ele muita Muita sabedoria para lidar com essa perca, né? Porque infelizmente ele perdeu a mãe recentemente Agora veio a falecer o irmão E estamos juntos, Tata É, Zambi sabe o que faz, né, cara? Então, ele é um menino muito gente boa Um rapaz que eu conheci já tem um pouquinho de tempo E eu creio em 15 que vai dar muita força a ele Para superar mais essa Com certeza, com certeza Ele é um menino muito bom, né? É, foi... Conhecer ele foi uma graça, né? De um em 15 aí na minha vida Porque é um menino que é sem palavras Eu amo ele como se fosse meu irmão mesmo E o que eu tiver ao meu alcance De sempre estar do lado dele Eu estarei, né? É, eu digo mesmo Ele veio aqui em São Paulo uma vez, cara Ele veio, a gente foi tocar uma macumba e... Meu, ele é demais É demais Ele não é nota 10, não 10 para ele é pouco É, ele é nota mil, né? Menino que sempre, por mais que ele esteja triste Seja triste Ele... Ele transmite alegria, né? Ele é um menino muito... Sim Ele é um menino muito bem quiso A gente foi fazer uma visita lá no... De Bacilega Ele estava lá Ele estava todo contente, todo feliz Ele também tinha muito tempo que eu não via ele Só conversava com ele, assim É, raridade, às vezes pelo WhatsApp, pelo Facebook Devido à correria do dia a dia, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus Estava muito feliz E ele sabe que, infelizmente A gente acaba perdendo algum familiar Algum parente bem próximo, assim Até mesmo distante, mas... Com fé em Deus Ele vai passar por essa Vai levantar a cabeça E poder agradecer a honra Vai sim, vai sim Ele tem uma família espiritual, né? A família do índio dele O Jibacilega, né? É... Pai dele Ele tem uma família de santo muito unida também Lá ele casou com a... Com a Mameto Leoal e Sidesirio É que... É de Bauru E ela é uma pessoa fenomenal, minha comadre E ele tem uma família espiritual Uma família de Que vai levar ele no coração Por mais as percas Que ele teve aí Nesses meses Mas ele vai ter sempre a força Da família espiritual E dos amigos E ele é um cara muito benquisto Onde ele passa, ele faz muita amizade Lembar é por ele E Ele é muito benquisto É, mas graças a Deus Ele Mesmo que nem você falou Mesmo triste Ele sempre levou alegria pra todo mundo Menino que Respeita todo mundo E é muito bem respeitado também Porque isso é muito importante também Dentro da nossa religião Não é só você ter o respeito É você ser respeitado Com certeza, tá? Falei muito sobre isso aí Essa semana no meu facebook Sobre o respeito Respeito é algo que Pode-se passar milhares de anos O respeito vai ser sempre o primeiro O primeiro argumento pra vida É a primeira É a primeira regra da vida É respeito Independente se é o respeito Com o pessoal da Macumba Com o pessoal do Canoblé Com o pessoal É da E outras vertentes religiosas É o respeito Ele é É fundamental Fundamental Se não houver respeito Irmão É De falar que você serve Ou você segue um Deus Independente se ele é Zambia Lá Lodumar Independente Independente de Jeová É o respeito Se a gente se respeitar Não tem Não tem o que abata O ser humano Se houver o respeito E que hoje A gente vê que Falta muito Falta muito respeito Principalmente aí A gente É triste dizer Mas dentro do nosso culto São cultos que vieram De uma dor imensa Demais Que vieram de negros Que foram escravizados Sofreram E apanharam E tudo mais E que Lá atrás Eles apanhando Sofrendo Se respeitavam E hoje a gente vê que A arrogância Do ser humano Do ser humano Tá sendo um pouco Acima do que eu respeito A gente Principalmente nós Que somos de Angola Não tem como a gente Julgar Certas Certas atitudes Ou certas casas Porque o nosso culto É banto Nosso culto Só de dialeto Tem mais de 500 Então Na minha casa Eu falo de um jeito Na casa Do fulano Vai falar de outro Que não pode perder Com certeza A gente tem A gente tem Hoje Uma grande mistura De dialeto Cada um Utiliza Quem se sente melhor Só que um Respeita o outro Então não tem Muito isso Assim Da gente Desrespeitar Uma outra nação Ou até mesmo Outras pessoas Então Nossa querida Angola Ela vai muito Muito além Devido ao dialeto Então Tem pessoas Milhares e milhares De pessoas Aí fora Que eu e você Conversa Um Congo A pessoa vai conversar Um Congo E assim vai indo Então É totalmente Diferente São coisas Diferentes É que nem aquele Velho ditado Cada casa Mexe sua panela Quanto mais Mais fundo é pouco Mais fundo é a reza Então A gente está Sempre Estudando Sempre Rezando Ao em 15 Pedindo que Afaste tudo isso Toda essa ignorância Que infelizmente Se transforme em intolerância Religiosa Principalmente Nós Que somos Muito Muito Atacados Então Acaba Ficando muito chato Aham É É isso Eu tenho O privilégio De conhecer Muitas pessoas Aí que Não são Do Angola Pessoas Aí que Não fazem Parte Da Angola Mas Respeito Muito Quando posso Estar junto Ou estou junto Respeitando Porque Eu conheço Pessoas Muito De queto Que respeitam A nossa Angola Muitíssimo Muitíssimo Né E E a gente Se ajuda É isso Que é o Candomblé Eu acho Que o Candomblé Tem que ser Isso Tem que ser Essa Essa união Né A gente Não pode Buscar Se dividir Nunca Porque Se a gente Se dividir É Já somos Taxados Né Muito Taxados Aí Na Na rua E pelas Outras religiões Como uma Religião Demônica Demoníaca Né E Uma Que a gente Nem acredita Né No Diabo Não Isso Não Cara Eu já fui chamado De Demônio Diabo Esse monte de coisa Por conta da religião Então Tipo Pra mim Cara Esse negócio De Você tá Chamando Espírito De Diabo São pessoas Que Exatamente Não conhece Que Que Fala Porque Assim É É Mais fácil Eu julgar Do que Eu estudar E procurar Saber O que Que tá Acontecendo Entendeu É O Buscar Aprender Né É Nossa Nossa Nação É uma Nação Muito Muito Assim Posso dizer Muito Fechada Né Porque A gente Só aprende O Angola Tando Dentro Do Angola É Verdade É O Angola É uma É uma Faculdade Assim como Canonglé Também De Queto De Jeje Nargô Eton É Ele Nunca Acaba O aprendizado Nunca Acaba Mas A gente Procura Sempre Tá Aprendendo Né Aprendendo Aí Com os Mais Velhos Aprendendo Aí Hoje A internet Tá Aí É É Uma Ferramenta É Ótima E ao Mesmo Tempo Uma Ferramenta Muito Perigosa Porque Se Cria Muitos Muitas Mentiras Na internet Mas Tem Certos Sacerdotes Tem Certas Pessoas Que Passam Realmente Um Pouco Da Cultura Do Angola Um Pouco Da Da Cultura Da Daquela Família Tradicional Ali Que Tá Tocando Lá Na Bahia Por Exemplo Montou A sua Casa Lá E toca Daquele Jeito Há Muitos Anos E Vem Ensinando Muito É É É Necessário Somente Entender O Que É Bom E O Que Não É Da Internet Né Pra A gente Poder Tá Absorvendo Que É Bom E Não Discriminar O Que Não É Mas Deixar Pra Lá Né Sim Exato Então Tem um Pessoal Mandando Com Comentários Vamos ler os comentários deles aqui. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Grate Catarino, Mucuio, Tate, Mucuio no Zambi. Mãe Sangar, Mucuio, Mucuio no Zambi. Tate Temkin se colocou, disputa de egos. Vocês me permitem um pequeno comentário? Ô, Tate Temkin, se suaveça, meu velho. Sim, sim, claro. Pode postar seu comentário que a gente está aqui para responder. A gente está aqui para isso. Estamos aqui para bater um papo. É isso aí. E já já a gente vai falar de uma grande polêmica que acontece muito, muito nas casas. Porém, as pessoas às vezes deixam de do Muzenza fazer tal coisa por arrogância, por disputa de egos. já já eu e o Orda vamos falar a respeito desse assunto que é muito importante. Isso acontece comigo e acontece comigo. Tem algum comentário aí, Sheila, do pessoal aqui? Mameto Zangá, Mucuio. Mucuio, Mucuio no Zambi, Mometo. Mucuio no Zambi. 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 Ezequiel, boa noite, Pai Bruno. Mucuio. Mucuio no Zambi, meu irmão. Mucuio no Zambi. Donizete Ferreira, Mucuio a todos os irmãos. Mucuio no Zambi, minha madrinha. Mucuio no Zambi. Minha madrinha, Donizete Ferreira, do lado de Bauru, tá? Uma hora vou chamar o senhor para ir lá, viu? Vai ter uma fison. Vamos, vamos sim. Vai junto. É uma família maravilhosa. Eu só tenho que arrumar um Havan, porque minha família é grande. Ah, mas gente, dá um jeito, então. Vamos ver um micro-ônibus, que a minha família faz um pão, mas aí não ajuda todo mundo. E vamos embora. Ajuda todo mundo. Acho que isso é mais fácil combinar uma casa que esteja mais próxima. A gente pega todo mundo, sai pegando a família toda, a caçanha, e faz todo mundo para uma casa só. Vai fazendo um Uber de ônibus, né? Vem vindo, vem pegando, vai entrando, dividindo a passagem. Isso é ele. Luana Vitória. Mais a Luana, uma cunhão, fia. E Gelson, boa noite, mucu. Esse é meu cunhado, mucu no zame. Esse aí não perde nada. É. Esses são os comentários até agora. Obrigado. Você viu que aqui o negócio funciona, né, Tati? Se você der o bastidor aqui, você chora. Eu também estou com a participante que está aqui escondidinha aqui. É. Pediu para fazer, pediu para ficar de lado aqui. Está aqui do lado escondidinha. Ah, falando nisso, aproveitando, sua esposa fez aniversário, mandando parabéns para ela aí. e que Imbus possa trazer muitos caminhos para ela. Mucu, Mucu, obrigado. Ao Eto. Parabéns. Amo Eto. Obrigada, Mame. Ao Eto. Ao Eto. Então, Tata, prosseguindo, a gente vem de uma trajetória muito grande, né? de de... Eu, por exemplo, nasci, eu nasci numa casa de candomblé, né? Então, meu pai, o Pabalorixá Matias, foi feito lá na Bahia, no bairro do Portão, lá na Bahia. Então, a gente, desde pequenininho, vê nosso mais velho, né? Meu pai carnal, fazendo os trabalhos, toda a dedicação, né? Dentro do sagrado aí. E, graças a Zambi, hoje, eu tô dando prosseguimento, né? Nessa casa, na casa de meu pai aqui. Tem... É desde 1965, a casa de meu pai aqui. E, como os antigos cutuavam, né? Eles gostavam muito de cutuar, né? A Umbanda também. Não podemos deixar a Umbanda de lado, devemos priorizar também as pessoas de Umbanda. Conheci muita, muita pessoa de Umbanda que merece todo o respeito, toda a admiração aí, né? o pai é muito respeitoso, o Macuiu, meu velho, Sebastião, que zambure, que zambure, é o Tata. Esse aí, a gente não pode deixar de falar dele, né? É, jamais, jamais. Esse aí, acho que se a gente fizer 10 lives, as 10 lives, o nome dele vai estar lá. Vai estar. Ainda bem que a gente não paga, ainda bem que a gente não paga direitos autorais, né? É, ainda bem, porque, senão nós íamos ter que pagar, porque não tem como falar da nossa família sem falar no Tata, né? Ele é uma pessoa fenomenal. Eu ganhei na loteria em ter o meu pai como pai, como zelador, né? Como tapete. E, ele é uma pessoa muito humilde, de muito respeito, né? Então, por isso que a gente cobra esse respeito, principalmente da nossa família, né? Porque o Tata Zumbi, Macuiu, meu irmão, ele transparece isso também, o respeito, né? E isso vem do nosso pai. Sim, tem como não falar do nosso pai e não falar de respeito, porque nosso pai prega isso. O respeito que o Tata Nisazes e o Zambure tem, são poucos, são poucos que tem, são poucos que tem a humildade que ele tem, né? Tata Eitos, o Ezequiel, a pergunta dele, qual seria o tema da live de hoje? Essa aí, a gente vai falar mais uns 10 minutinhos, já já você vai saber o tema da live, viu? e o Ezequiel? Fica aí, isso daí é um marketing, viu? Isso daí é um marketing para segurar vocês, não é? Todos os pacetes, parabéns pela dedicação ao sagrado e por tirar sempre um tempinho para nós ensinar, né? uma cruz no Zambi, a Rosana é minha mãe, minha mãe carnal, Tata. Olha só, fazendo participação aí também. Ela vem acompanhando tudo, né? Desde o início. Na verdade, o meu pai carnal me fez um Ibá Ori quando eu nasci, Tata. Quando eu nasci, meu pai já fez um Ibá Ori, cuidou do meu Ori em casa lá, no terreiro. Olha que maravilha. É isso que hoje, eu, minha esposa, meu zelador que é Tata Caçulê Bendigo que é o pai zumbi, a gente preza muito a questão de família, mas não é só a família, a família é de sangue em si. É que nem a gente falar de respeito e não comentar do nome de Kizambure, aí já é um sinal de desrespeito, principalmente a nós que somos da família. Então, é que nem eu, eu falar de Caçulê Bendigo e não falar de respeito, falar de carinho, dedicação, eu tô mentindo. porque nesses quase 20 anos que eu tô ali colado na costela dele, eu aprendi muito, venho aprendendo e é que nem nosso Tata Kizambure fala, eu nada sei, nada entendo, estou aprendendo e vou morrer sem saber. essa é a família. Então, a família, a família é a nossa base de tudo. Hoje, eu tenho um pouco mais de consciência em saber que minha própria família me apoiando de 100%, em 200% que ela me apoia, pra mim, é muito feliz. Acreditar em tudo aquilo que a gente é capaz de fazer pelo sagrado, isso é um respeito que vem muito grande, muito grande. O candomblé é pra quem realmente quer uma vida de dedicação, não é Tata? É querer viver o respeito que outrora era normal, né? Porque hoje a gente fala de candomblé, a gente vê muito o ego, como os comentários aí estavam falando. O ego tá superando esse respeito, né? E não tem como falar de inquice, de orixá, como um milagre. Inquice e orixá não é... Existem sim os milagres dentro da roça, dentro dos terreiros, existem os milagres que a gente se permite perante a orixá, perante a inquice, perante o rodou. Muitas pessoas estão vendo nossa religião hoje como algo milagroso, né? Transformou-se em algo milagroso, onde você entra, porque eu entro pra religião porque eu quero ficar rico, eu entro pra religião porque eu quero tal coisa e só na macumba eu vou conseguir. E não tem nada a ver com isso, a gente tem que ver que inquice é o que nos dá caminho. Falar de pambu em gila, pambu em gila é o senhor dos caminhos pra nós angoleiros, né? Então, é ele que nos dá o caminho, é ele que vai nos pôr no caminho, que vai nos cobrar ali pra que a gente viva o caminho, que não gosta de desrespeito, que não gosta de coisa errada, né? E a gente vai seguindo essa tradição com o nosso esforço, né? Em que se vai nos dar oportunidades, em que se vai nos dar portas abertas e a gente vai aproveitar essas portas abertas e lutar pelo que a gente quer, né? e eu acho que é isso, é isso que eu passo aqui pros meus filhos, meus afilhados e a gente tem que lutar, tem que lutar, porque nada vem de graça, não, nada vem de graça, a não ser enquanto a gente enquanto a gente, as pessoas estiverem com medo da religião e não procurar o seu zelador, sua zeladora, ou até mesmo a internet, pra procurar saber um pouco assim a respeito do candomblé, eu acredito que enquanto as pessoas não procurar esse tipo de estudo, ainda vamos ser atacados por tais pessoas, porque tem casas que falta muita explicação, às vezes aquela pessoa ela vai numa casa atrás de uma explicação, o porquê que tal energia acontece com ela, o porquê que ela acorda e tal energia se passa na frente dela e como a gente diz, o ego não deixa que o próprio dono da casa ou a dona da casa ou até mesmo a pessoa por falta de conhecimento procurar, não deixa de aprender, ela deixa, ela esquece do aprendizado, então é que nem você está vendo aí tem pessoas dando os parabéns, que é sua mãe dando os parabéns pra gente pra poder nos colocar lá em cima, não, porque ela sabe de todo o esforço, ela sabe da luta que a gente tem, que não é de agora, não é dois anos, não é três anos, não é dez, são anos, anos lutando pra ter o nosso espaço e infelizmente há casas ainda que são atacadas, graças a Deus, comigo nunca aconteceu, então pessoas assim já olharam diferente, alguns deixaram de falar, mas hoje eu particularmente tenho amigos que são da igreja, eu tenho um tio meu que é da igreja, que é evangélico, eu tenho amigos que são católicos, eu tenho amigos que são de outras religiões, então praticamente a gente tenta unir, unificar todo mundo, eu gosto de, sempre gostei, por eu ser baiano, eu sempre gostei de casa cheia, eu gosto de ver todo mundo comendo, alegre, sorrindo, então, esse é o meu habitat natural. Sim, isso é bom, é um fato de todo, toda pessoa acho que de Candomblé, de Umbanda, gosta de casa cheia, de você muito mais por vir da Bahia, gosta de estar sempre o calor humano, o calor humano é importantíssimo para a gente, e nessa questão da pandemia foi muito difícil para nós, que a gente que vive desse calor humano, do abraço do Inquice, o abraço do Orixá, a gente ficou afastado, mas foi por uma boa causa, cada um no seu inzo, rezando e pedindo a Zambi e o Sumbo por uma melhora dessa situação no nosso país e no mundo. O Ezequiel falou a cheque vai permanecer na live e colocou excelente pai, o pai Zumbi, exemplo para nós que ainda somos crianças, na frente dele, sem palavras para falar desse ser humano. É isso aí, é o que o meu... Eu quero aproveitar também para falar, já que a gente está falando a respeito de ataques, mas o Ezequiel sofreu um ataque há alguns dias, pegaram algumas fotos dele e colocaram esse tal de grupo peru, peru dos beijos. E é que nem até o próprio pai Zumbi falou para ele, isso são pessoas que já foram atrás da ajuda dele, ele ajudou, só que as pessoas são tão de má fé que ela vai achando que vai resolver tudo em cinco segundos. Ela acha que a macumba é que nem Raifuza. É o que eu falei, é um milagre, eles estão vendendo, tem pessoas que estão vendendo o nosso axé, vendendo a nossa tradição em troca de dinheiro e está se tornando isso. E o que infelizmente Ezequiel sofreu foi a ingratidão, porque as pessoas buscam a gente achando que nós somos milagrosos. Se a gente fosse milagroso, um ajudava o outro, eu fazia um milagre para você e você fazia um para mim. Tata, se eu soubesse como fazer milagre, o senhor acha que nós estávamos fazendo essa live aonde? do pai. É verdade. A gente luta cada dia, eu passei, sou sincero a falar, essa semana aqui eu não passei muito bem, muita coisa para pensar, muita coisa para resolver, tem coisa do Inzo para resolver, tem coisa da vida aqui fora para resolver e a gente tem dor normal, a gente é ser humano normal, a gente sofre normal, a gente tem coração igual a todos vocês tem coração, então é algo que a gente não é super herói, não é super herói, a gente só busca na nossa espiritualidade uma melhora, uma melhora como pessoas, com dignidade, a gente trabalha, eu sei que o senhor trabalha muito também e a gente trabalha, a gente corre atrás do nosso pão e a gente nunca tem as portas fechadas, porque a gente trata todo mundo com respeito, dignidade e em Gila abre as portas para a gente. A gente sempre aprendeu desde pequeno a entrar e sair de qualquer casa, de qualquer situação com muito respeito. Independente daquilo que esteja acontecendo naquele ambiente, a gente entrava calado, saía calado. Eu já fui em algumas casas de coisas assustadoras ao meu ver, na época eu tinha 12, 13 anos, foi na época que mais tinha polícia para cima e para baixo, eu estava participando de um toque de Exu, de repente chega a polícia e eu falei, pronto, acabou a macruma. Eu não pensava que não, o policial veio, tocou um pouco e foi embora. Aí eu achei até estranho, falei, nossa, ele tocando assim, tudo fardado e tal, normal, só que havia outras pessoas ali que todo mundo conhecia e sabia que era do mundo do crime. Então, naquela época eu me assustei, falei, nossa, vai prender todo mundo aqui dentro, o cara está todo errado. E o passar do tempo eu fui ver e me associando que tanto um lado como o outro, dentro da religião, não importa as diferenças do lado de fora, eles são unidos. É que nem as pessoas acham que a gente vai fazer milagre, eu estou reformando minha casa. Sair tem, acho que uma semana agora, do aluguel, cara. Então, é assim, eu trabalho, você trabalha, a gente precisa manter nossa família, eu tenho três filhos, tenho minha esposa, tenho minha mãe, entendeu? Eu não deixo, eu não deixo de estar indo no barracão, sempre que eu posso eu estou lá, eu tenho minhas coisas aqui na minha casa, você entendeu? Então, é assim, minha mulher, ela pega muito no meu pé a questão de sair, porque eu não saio tanto. Eu determinei que para mim, na minha vida, a minha saída é macumba, eu gosto de estar na casa de santo louvando o sagrado. Esse é o meu, eu vou pôr assim, em aspas, é uma curtição para mim, só que é uma curtição em louvando o sagrado, é onde eu me sinto bem. Entendeu? Então, as pessoas hoje, ela acha que porque ele está de bata, está com o que até, está com o fio no pescoço, ele vai ter que viver só para isso. Não, se eu viver só da religião, eu não tenho como eu ir comprar um frango, eu não tenho como eu ir comprar uma vela. Então, tem muita coisinha assim que a gente para para pensar e analisar e as pessoas hoje acham que a gente é super homem. Sim, com certeza. Ô, Tata, só um minutinho aí que a gente esqueceu a loja aberta. Tá vendo, gente? É normal. Somos pessoas normais. Ó, tem um comentário aí. Kumbano Mutalangir, parabéns pelo trabalho. Mutalangir, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eric Fernandes, parabéns pela atitude. Obrigado, meu irmão, sua bênção. Eu acho que vai parar aqui, Tata. Ô, Makunho Mutalangir, obrigado aí pelo comentário, viu? Obrigado, meu velho. Parou. Parou de fazer barulho aí. É normal, é normal. Não, é normal. É a nossa vida, não tem como. É a nossa vida e a gente esquece, você vê. Eu esqueci, né? Eu tenho uma loja aqui em São Carlos, eu tenho uma loja, uma batataria, e aí esqueci aberto nos celulares aqui o iFood. mas é isso, Tata. A minha trajetória aí dentro do Candomblé foi de muita... Eu vi muito castigo acontecendo. Eu vi aquela umbanda antiga onde as entidades tinham que chegar e riscar seu ponto no chão, né? O meu... Brasa na mão. Brasa na mão, apagar charuto na mão do médico para ver se ele estava, né? Realmente virado, né? E eu não me arrependo de nada disso, viu, Tata? Só me fortaleceu, né? Só me fortaleceu. Me ensinou o que é ter respeito até quando não respeitaram a mim, né? Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu conheci o pai zumbi, ele dava aula de capoeira. sabe quando você bate o olho numa pessoa assim, você fala assim, poxa, esse cara aí é o cara. E eu vi, quando eu vim para São Paulo, aqui eu não tinha conhecimento nenhum de casa de santo. Eu fui para a igreja aqui, minha mãe me colocou na igreja católica, fiz a primeira comunhão. Quando eu estava para fazer a crisma, o padre chegou para mim e falou, meu filho, até aqui você concluiu a sua etapa. Eu estava todo feliz porque eu estava na igreja, já ia me formar coroinha, já ia fazer tudo devido à igreja católica. Sim. Quando o padre me falou aquilo, eu me assustei. Aham. Aí eu pensei comigo, poxa, por que o padre vai falar isso, né? Imediatamente ele me respondeu. Falou assim, está na hora de você buscar a sua religião. De novo, eu assistei. Mas como assim, padre? Ele falou, até aqui, você concluiu a primeira etapa da sua vida. Daqui para frente, tudo que você fizer é aprendizado. E fiquei com aquilo muito tempo, já fazendo cartoeira. Fiquei com aquilo muito tempo. Só que eu não sabia que o pai zumbi era de candomblé. porque na época não era todo mundo assim que andava com o pio no pescoço. Quem andava tinha que andar escondido devido aos ataques, que na época era mais forte. Aí passou pouco tempo. Ele, que era a academia, ele era uma associação e ele também trabalhava fora. Aí ele acabou fechando e o Rogan, que é o Rogan Marcos aqui, que é meu vizinho, ele me chamou para ir num toque. Na hora assim, neguei e falei, ah, não, não vou não. Depois eu voltei atrás e falei, vamos lá. Quando eu cheguei lá, estava o pai zumbi, e o som do atabaque, nossa, entrou na minha cabeça e ali ficou. E eu falei, poxa, acho que vai ser aqui que eu vou procurar aprender um toque, alguma coisa, né? Passou mais ou menos seus três, quatro anos depois, já estava prefeita na religião e tal, ele de mestre de capoeira virou meu padrinho de santo. Tomei um guri e ele participou do guri aonde a dona da casa me colocou a escolha que eu poderia escolher entre ele e outra pessoa. E eu escolhi ele já, porque eu já conhecia, a outra pessoa também o conhecia, mas eu tinha uma habilidade maior com ele. Aí, anos depois, ele veio, morou de aluguel para minha mãe e tudo. E com isso, a gente sempre foi ficando mais unido, mais forte, e sempre ali, um do lado para o outro. A gente só se larga assim ao momento que ele está na casa dele quando eu estou na minha. mais pelo WhatsApp a gente conversa e tal. Para você ter uma ideia, praticamente assim, sete, oito, sete anos depois, eu tomei um guri com ele. Com mais sete anos depois, agora eu tomei meus sete anos, vai fazer dois anos agora, eu tomei meus sete anos e por incrível que pareça, ele de padrinho, de mestre de capoeira virou meu padrinho, ele é padrinho da minha filha e eu sou padrinho da filha dele. Então, a gente tem tudo, é isso que eu falo, a gente tem uma família dentro do próprio axé. Porque assim, a gente vai muito mais longe. Olha, eu estou aqui em São Paulo, você está em São Carlos, para algumas pessoas pode ser longe, para a gente não é tão longe. Não é. É que nem a gente volta e fala, a gente está sabendo usar a internet para trazer coisas boas, para trazer conteúdo muito bom. Para ter um papo saudável, né? Sim. Porque a gente tem que buscar na internet. E já entrei também, entrando na nossa questão da live, eu creio assim, muitas pessoas hoje, aonde eu chego, ela acredita e olha para mim e fala assim, esse menino é o ganho. Só que o que que acontece? É. Puxa vida, o que que acontece? Essa é polêmica. Essa é uma das, eu acho que é uma das maiores polêmicas dentro de uma casa de candomblé. Dentro, é. O que que acontece? Eu vivi muito tempo, muito tempo, em cima de tambor. Porque eu sempre, para a tabaque, para a engoma, eu sempre fui muito dancioso para aprender um toque diferente. Aprender dar um tapa diferente. Meu pai, quando ele estava me ensinando, se ele tivesse assistindo, ele vai dar até risada. porque, para quem eu conto, ele dá risada. Na época, quando ele ensinava, ele ensinava eu, o Ogão Marcos, um finado amigo meu que já tem um bom tempo que ele se foi, e um outro rapaz. Só que comigo, eu sempre percebi que ele pegava mais no pé, em questão assim de aprendizado mesmo. Cara, quando eu errava um tapa, ele levantava o Aguidavi, toma em cima da mão. Minhas mãos em cima era toda inchada. Toda inchada. Em cima da mão. As escolas antigas davam a reguada na mão. Ele não, ele batia com o que dava em cima. Então, é assim, isso para mim foi um grande aprendizado. Então, por eu gostar muito das engomas, gostar do som das engomas, hoje, as pessoas olham para mim e falam assim, você não é rodante. Sim. Só que, assim, o que meu pai, o que seu pai, que é meu avô, me ensinou, é que na hora da necessidade, o Inquince, ele entende a necessidade. Entende. Não é porque eu vou subir em cima da engoma que eu vou desrespeitar o Logan mais velho ou mais novo. Não, pelo contrário. É tanto que aqui na minha casa, eu abri um final de semana para poder dar aula de atabaque para algumas pessoas. Entendeu? Então, é assim, como o meu espaço é pequeno, eu não tenho como eu fazer muito com muita gente, mas eu programei alguns horários com algumas pessoas, as pessoas vêm e tomam as suas aulas de atabaque. Eu não explico o fundamento, não entro em questão de, ah, porque você editar o caso, é isso e aquilo, não. Cada casa mexe a sua panela direitinho. Só que é assim, até hoje, tem casa que eu chego, mesmo às vezes, porque hoje mudou muito, para você ser reconhecido como um pai de santo, você tem que estar vestido como um pai de santo. Para você ser reconhecido como um Logan, você tem que estar vestido como um Logan. Sendo que, há anos atrás, o Logan ia dissociar a camisa normal, não era tupi branco, nem vidros. Sim, tem vídeos aí comprovando no YouTube que tem o Logan da época do Joãozinho da Gomeia, que eles estão sem camisa, de bermuda. Então, é assim, é um pouco chato algumas pessoas me ter, me olhar e falar assim, ah, ele é um Logan, mas ele roda? Ah, não, o pai dele fez ele errado, é que nem meu pai fala. Se quiser saber de mais alguma coisa, leva uma, leva um quilo de café para ele, eu massa cigarro, senta com ele e conversa que ele vai talvez te explicar, né? Com certeza. Então, é isso, esse é o assunto da nossa live. O assunto, o assunto da nossa live é a questão de pessoas que são rodantes saberem tocar uma em goma. eu, ao meu ver, Tata, isso daí, eu sei que tem pessoas que têm a possibilidade de aprender e tem pessoas que não têm aptidão realmente para tocar. Mas, é muito importante saber tocar. Eu, a história é que vai dizer qual é o porquê que você sabe tocar. Eu vim lá de pequenininho, o meu pai, Babalorixia Matias, meu pai carnal, ele pegava a minha mão, ele parava atrás de mim, pegava a minha mão e ele tocava e me ensinava com a minha mãozinha molha ali, batendo no atabaque. e de lá eu vim aprendendo. Eu vim tocando a Umbanda, vim aprendendo. Até que um dia, é por isso que eu falo que tem que ver a história, né? Até que um dia meu pai, como eu era muito pequenininho, né? Eu era criança, meu pai foi numa casa de santo, numa festa e meu pai, para me agradar, para me fazer uma lisonja por eu estar aprendendo ali com ele a tocar atabaque, o meu pai falou para o pessoal da casa, falou, você pode deixar meu filho tocar um pouquinho de atabaque? E eu subi na engoma, tá? Eu ainda baixei e varei e entrou na live. Ó, meu pai entrou na live aí, pelo jeito. Macuiu, meu pai, macuiu. Tá ouvindo, tá... Tô, tô sim. E nessa festa, Tata, tinha um organ dessa casa que eu toquei, eu tocava umbanda, eu não sabia tocar congo, não sabia tocar outros toques, eu tocava umbanda. E eu tava na casa e um dos organ olhou pra mim e falou, olha aqui, seu moleque, você some daí que você não sabe o que você tá fazendo e você nunca vai tocar uma engoma. Você nunca vai saber o que é tocar um atabaque. Eu, como criança, eu saí de lá, baixei minha cabeça e saí chorando, né? Falei, nossa! E eu usei isso como uma forma de... de me fortalecer, de querer aprender a tocar, porque eu também sou apaixonado. Se eu pudesse escolher entre ser rodante e ser organ, eu preferia ser organ, porque eu amo atabaque, eu gosto do som do atabaque, eu sou uma pessoa fissurada na engoma. E eu aprendi por esse... por intermédio dessa pessoa que quis me frustrar, eu fui buscar o conhecimento do que era tocar um atabaque. E aqui na minha cidade, meu pai me ensinou a tocar umbanda, e aqui na minha cidade tem um... um amigo meu, um grande amigo meu, ele chama Marinho Monteiro. E ele... ia na casa do meu pai quando tinha que tocar pra Inquice, pra Orixá. E ele tocava Angola, ele tocava muito bem Angola. E foi com ele que eu aperfeiçoei o Angola, eu comecei a aprender o Angola. Depois, vamos acelerar um pouquinho, vamos pro Flávio. Flávio, encontrei o Flávio, tá também o Badiangongo. me ensino. Mais uma vez, não tem... É que nem a gente fala, né? Toda a história, ele sempre tá nos fazendo sorrir. Com certeza. E o Tata, na Embadiangongo, meu pai encontrou ele num bar, cara, num barzinho que ele trabalhava aqui em São Carlos, e ele pegou e falou assim, ô, senhor Matias, o senhor é de Damacumba, né? E tal. Aí meu pai falou, eu sou... Onde que é o terreiro do senhor? O terreiro meu fica ali, tal, tal. Acabou caindo lá em casa o Flávio. Aí fui, cheguei lá e ele chegou tocando Angola. Eu falei, meu Deus, ele toca pra caramba, né? E o Flávio, querendo ou não, modéstia à parte, pode falar, né? O cara toca. Muito. E ele chegou tocando Angola, eu fiquei, nossa, maravilhado. Falei, poxa vida, cara, mais um, mais uma pecinha que em que se pôs na minha vida pra mim aprender um pouquinho mais. eu fui convidado, o Flávio foi convidado pra ir na casa de uma sacerdotisa aqui de São Carlos, dona Vandelina, que Deus a tenha. Ela é a avó de santo da minha esposa. Minha avó. Olha aí. Aí foi convidado pra ir lá e ele falou pra mim, ele falou, ô, Jordan, fui convidado pra tocar numa casa ali, cara, mas sozinho eu não queria ir, não. Aí eu falei assim, pô, onde você vai? Eu vou na casa de fulano de tal. Falei, então vamos, é na avó da minha esposa. E a gente foi. E eu aprendi muito com o Leibá de Ngogo, eu aprendi muito com o Marinho Monteiro. Hoje eu tenho amigos aí, não tem como não falar de Kitá, o Kitá é um organ que manja muito no jeje, manja muito mesmo. É um cara de humildade, tá? então a gente, querendo ou não, aprendeu a tocar em goma e isso tem uma história, o porquê a gente aprendeu. E eu passo isso pra todo mundo que eu conheço. Se você um dia quiser aprender a tocar uma em goma, tenha, e tenha disponibilidade de aprender, toque, toque, porque é o que a nossa família prega aí. Quando a necessidade de um organ quando há necessidade de um tata pra tocar ali, a gente vai deixar o inquice, a gente vai deixar o orixá sem o tambor, o que que é a nossa religião? O que é a nossa religião? Tô falando religião candomblé, o candomblé é Brasil, né? Vamos falar assim, o que é o candomblé Brasil, o candomblé da nossa terra aqui sem uma tabaque, sem o barulho do atabaque. Então, é o que eu falo, quando eu não tenho outra opção, eu vou, eu vou tocar meu inquice, meu orixá, é claro que eu vou respeitar as regras, né? A gente fala de tocar, a gente vai tocar e tal, parece que tá falando de uma forma arrogante, mas a gente sempre respeita. se tem um tata na casa mais velho, um tata feito, a gente destata, mas na necessidade, a gente tem por obrigação louvar o nosso inquice, louvar o nosso sagrado, louvar o nosso catiço, porque não? O catiço, muitos têm eles como nada, mas todos têm ele como tudo. Você entendeu o apegado? Exatamente, exatamente isso. Muitos têm inquice como, ah, inquice é inquice, mas necessita do inquice pra fazer a sua casa girar, a sua casa ter atendimento, a sua casa ter uma rotatividade de pessoas, entendeu? Eu vou dizer que nem o zelador Cassio Leveji disse, o inquice, ele tá até numa fórmula de você levantar cedo e fazer o seu próprio café pra você beber. Claro. Ele já começa logo cedo, na água que você lava o seu rosto. Na primeira respiração que você dá, inquice tá ali com você 24 horas. É inquice tá com a gente, muito importante, né? Vamos falar de respiração, kitembu, indembo, mipembo. É o mesmo inquice. Os dialetos são diferentes. Ele é o ar. Tempo tá com a gente dormindo, acordado até o dia que nós faltar o ar. Porque inquice, o tempo é o nosso ar. sem tempo a gente não vive. Então, todos somos filhos de tempo. Não é verdade? Todos nós carregamos tempo. Todos nós trazemos ele. Seja do mais novo ao mais velho, todos trazem. do cachorro até o passarinho. Com certeza. Então, o que acontece muito hoje dentro da nossa religião é a arrogância das pessoas. Ah, porque você não pode tocar porque você é arrogante. Ok. Se o organ da casa está presente ou tem mais alguns organos que estão presentes, de maravilha. Eu costumo dizer que em 15 ele me deu um dom que eu até brinco com meu pai, brinco com o pai Tião. Eu falo que eu tenho um cargo dentro do candomblé que é o quebra-galho. Esse cargo que foi me dado que é tá vendo? Até você. Esse cargo que foi me dado foi em 15 que me escolheu. Porque, cara, se você me botar pra fazer pra limpar um chão, eu limpo. Meu pai costuma dizer que eu funciono melhor sozinho. Quanto mais sozinho eu estiver, eu funciono melhor. Então... Temos muito em comum. Esse negócio... Ah... Não entendi, meu irmão. Temos muito em comum, porque eu sou assim também. Meu pai fala aqui pra mim, ele fala, você funciona melhor sozinho. Porque eu vou com a folha, eu limpo, se eu tiver que limpar o barracão, eu limpo, se eu tiver que cuidar do que tem que cuidar, eu cuido. A hora que chegam, meus filhos, esses dias chegaram em casa lá, tem uma geladeira lá no barracão, eu tava lavando a geladeira, falou, pai, mas deixa aí que nós limpo. Eu falei, não, até vocês vim limpar, eu já limpei. A gente funciona. É a força do água. Vamos ler uns comentários aí, aí a gente já volta a falar. Isabela Vitória, Mucuiu, pai, Orda, Matia. Macuiu, Mucuiu, tudo bem? Minha filhada, tudo aí? Stephanie Santana, boa noite. Macuiu. Boa noite, Stephanie. Alexandre, o Alex. Parabéns, irmão. Xuroquê te abençoe grandamente o seu caminho. Axé, Alex, muito obrigado. Esse Alex aí, ele é o ganho, cara, ele também é da família, ele é um cara que vem me ajudando muito aí essa semana aí, ele que tá levantando minha casa, então é um cara que eu já tenho muito apreço por ele já, muito de antes, porque eu conheço a família dele, conheci a mãe, conheci a irmã dele, tem casa aberta, os parentes dele todinho são um amor de pessoa. Tá uê, tá uê, quem sabe um dia aí a gente se encontra em São Paulo e vamos fazer uma conversa ao vivo entre nós. Vamos, vamos sim. Sebastião, o João Curento, na lá, tá curtindo. Ó, Sebastião tá aí, vença meu pai. Macuiu, pai, macuiu. Ezequiel, assim, meu sonho era ser o gã, até tentei, mas um dia o senhor foi a dele, que eu vou, 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 Ezequiel, é, tem coisas que, que nem eu e o Orden estavam explicando, é, quando é dado por inquinense, é, é natural, é natural, porque, vai depender muito da sua ligação no passado, o que que você fez pra chegar até a Ingoma. Então, aquilo que você fez no passado, ele vai, vai te conectar com o que você vai ser no futuro. Ivin Teófilo, parabéns pelo trabalho no Cuiu, e o Baxé. Obrigado, Ivin. Ivin, é isso, eu tô com o Cuiu, viu? Obrigado. Nery, obrigado, parabéns pra você aí. Mais amor, Axé, parabéns. Axé no Zambi. Ô, Dona Rosa, Macuiu. Bem, com o pai. Sua benção. Tá aí, a família toda tá aí. É, a família se reuniu, tão tudo assistindo, mas também, achei que ganha o canto, hein? É, isso aí, tá certo. ainda bem que eu tô aqui, eu tô por aqui escondido atrás de um desenho aqui, mas minha mulher tá ali, ó. Falei pra ela, assiste a live, porque eu faço os vídeos pro canal, ela vai lá, entra, dá uma olhadinha, porque ela veio gravando aqui, aí ela só vai lá me dar um parecer no outro canal. pra si mesmo, tá? A Sheila que me ajuda aqui, porque o celular dela é melhor que o meu, né? A gente é casado, o celular da esposa sempre vai ser mesmo. Não, mas tá certo. É que nem eu sempre digo, família é sempre importante. Muito, muito importante. É, e todas essas pessoas que estão aí, Tata, são pessoas que eu digo, eu tenho muito carinho por eles, eu tenho muito amor pelos filhos afilhados, pelos amigos de axé, pelos amigos de religião. Eu acho que a gente deve se amar mais, a gente deve se gostar mais, o que tiver o nosso alcance de ajudar, se não for atrapalhar, ajuda. porque é assim que funciona. É isso que Inki, isso que Orixá quer da gente. É o que o Inki se planta e toda a vida vem plantando, é a união. É o que nosso, é o que o Pai Tião sempre plantou, meu Tata, meu Tata, Cássula e Bedi, sempre me ensinou. Eu tenho ele como, por eu não ter pai de sangue próximo desde pequeno, então, Cássula e Bedi pra mim, eu me sinto da família dele. Eu sinto que eu sou como se fosse o filho de sangue dele, só não tem o nome, mas quem sabe eu boto no papel, né? Eu não encontro palavras pra falar do seu pai, porque seu pai, desde o primeiro dia que eu vi ele, eu já peguei ele como irmão, mesmo se ele fosse de outra raiz, de outra casa, ele seria meu irmão. Eu tive o prazer de ter ele aqui, ele veio me visitar, é uma pessoa de grande humildade, eu não... Se eu for falar as qualidades do Tata Zumbi, meu irmão, eu vou pecar, porque eu vou esquecer uma qualidade a mais dele, entendeu? É imenso. Ele pra mim também é uma pessoa de muito... de muito... muita humildade, muito caráter, e eu admiro muito seu pai, e tô devendo uma visita, ele vai cobrar, certeza, tô devendo... Ah, já? Já aproveitando, você falando de visita, é dia 19, né? Dia 19 agora, no mês que vem, vai sair um rapaz que é o Dano, então já tô aproveitando, já te dando uma comentada por ele, tá? Tá convidado, você, sua família. Dia 19 de abril, tá? Não, 19 agora, nesse mês. Em março? Isso. Que dia que é o compromisso nosso? Mas tem também o compromisso de dia 19. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, é isso que é gostoso, cara, a gente ser bem quisto, né? É muito bom isso. Não, não com sete anos, É o que a gente sempre diz, né? A família. A gente, a gente se viu assim poucas vezes, pouquíssimas mesmo, mas já fazendo aquele velho merchan, que a gente diz, quando eu vi o seu canal no YouTube, junto com o Flávio, eu falei, pô, bacana, os caras estão fazendo um trabalho legal, tá equivocando, tá tocando, não tá cantando, então as pessoas vão olhar e vão perceber o carinho que a gente tem pela Ingoma. Hoje, eu gravo aqui sozinho, às vezes eu gravo uma cantiga, eu escrevo alguma, minha mulher também escreve algumas cantigas, então eu procuro sempre estar trazendo algumas coisas novas, só que devido à correria, eu acabo não conseguindo gravar as cantigas, aí eu vou no próprio YouTube, pego algumas que já foram postadas há cinco, seis anos atrás e reposto, entendeu? Só que... eu nunca apaguei as minhas, as nossas vídeos lá do canal, eu e o Flávio, né, porque faz parte da minha história, essa história que eu acabei contando aí pra vocês. O Tata Lembadingongo faz parte da minha história. E outra, né, eu não tenho como tirar a Ingoma da minha vida, eu não tenho como. eu gosto de tocar, eu nunca cheguei em casa nenhuma, Tata, falando que eu era Ogã. Nunca cheguei. Mas já chegaram pessoas necessitadas com uma saída e precisar de um Ogã, porque aqui no interior, na minha cidade, principalmente, é difícil alguém e a pessoa falar pra mim, o senhor pode ir lá pra mim enquanto o senhor cobra? Eu falei, não, eu vou pelo amor ao sagrado, eu vou ajudar a senhora, eu vou ajudar o senhor. Então, tem uma história, Tata, eu não tenho como excluir, às vezes as pessoas vão ver lá, vão falar, ah, meu menino tocava lá no YouTube e agora tá aparecendo como rodante. É o que aí tá na ênfase da lágrima. é que nem eu falo, por a gente ter esse certo costume de estar sempre tocando, sempre estar ali presente, do lado das engomas, então, você fica com aquela postura naturalmente como se fosse um Ogã, só que quem já conhece, quem já sabe quem é a pessoa, quem conhece, não precisa ser 100%, mas quem conhece 10% da história da pessoa sabe que a engoma é a paixão, porque, que nem eu mesmo, fui criado com o meu pai, ele sempre foi birimbau, pandeiro, ele tirou uma coisa assim de mim, que era a vergonha, morria de vergonha de cantar, então, ele me ensinou e me ensina até hoje a eu cantar e encantar o sagrado, tem lugar que eu chego, cara, que às vezes eu vejo o pessoal ali meio ai, ganchinho, tal, não sei o que, eu vou lá, dou uma ajuda, vou chegando devagarzinho, vou chegando, vou chegando, minha mulher tem o costume de falar assim, Bruno, quando ele chega no Amato de Exu, ele já quer botar a voz lá em cima, é porque eu sempre gostei daquela harmonia, daquela felicidade, de todo mundo cantando, todo mundo dançando, mesmo que eu não toque, que eu esteja ali, então, esse é um, ultimamente em 15 tem me dado o dom mais ainda da voz, da palavra, cara, para mim poder gravar um vídeo para postar no YouTube, eu morria de vergonha, morria de vergonha, para mim fazer uma live assim, eu custei, minha primeira live no canal, eu fiz junto com o Marcos, dentro de um quartinho, só que eu já estava semanas gravando vídeo, gravando vídeo, postando, até eu perder a vergonha, até eu poder sentar, conversar assim, eu custei, tudo isso, eu quero que agradecer, a casa eu levei em dia, eu não tenho por que mentir, porque é a pessoa que muito me ensina, às vezes ele está lá na casa dele, da esposa dele, ele me manda mensagem, e aí, está tudo bem? Ah, rapaz, e se isso, até a distância, a gente é ligado no outro. Sim, com certeza, e é muito bonita essa trajetória, né, é sua aí, de aprender, e essa energia, essa energia que você tem, seu pai tem, Tata Lembadingongo tem, o pessoal aí de São Paulo que eu conheci, cara, essa energia de pôr o, pôr pra fora mesmo, cantar, chamar o Inquice, ou até o Catiço mesmo, começar a cantar, e louvando eles, sabe, isso é, isso é muito bonito, hoje a gente pode fazer isso, porque que a gente vai ficar coado, né, é, isso é muito importante, e às vezes o Ogã, eu estou falando, às vezes o Ogã está lá, murchinho no canto, e a gente que não é Ogã, vai chegar e vai agitar, vai, vai chamar, vai pôr pra cima. Não, eu sempre gostei, cara, sempre, esse, esse aspecto, assim, de, macumba feliz, porque a gente que já participou ali da parte da arrumação, do dia a dia, a gente sabe que é cansativo, é muito cansativo, já aconteceu no dia da minha saída, a minha esposa, ela estava tão exalta, mas tão exalta, que ela sentou na cadeira, porque ela não estava aguentando, ela, ela, meu pai, as pessoas que estavam lá, fizeram das tripas coração, para que acontecesse a minha saída. Então, tinha pessoas ali, realmente, que estavam muito, muito cansadas. Então, esse lado, eu entendo. Então, às vezes, eu chegar, ou até mesmo estar participando ali, daquela correria toda, em 15, ele me dá a força, para eu ajudar o máximo que eu puder. Eu posso sair louco, posso sair com a mão linchada, só que, cara, eu saio feliz, eu saio contente. Eu fui, já fui, algumas semanas atrás, eu fui numa casa de um amigo, fui ajudar ele a tocar, e, quando pensar que não, quando terminou, veio uma moça, falou, nossa, você canta muito, você toca muito, parabéns, muito obrigado, por tudo. Então, é assim, o que vale muito, é o que a gente faz, pelo sagrado. Não é, a pessoa, que nem aconteceu com você, o Ogão, pode chegar, te jogar lá embaixo, só que, ele tem que lembrar de uma coisa, tanto ele, como você, está ali, por causa do sagrado, a gente não está ali, para ser maior que ninguém, ou menor que ninguém. todo mundo, do mais velho ao mais novo, está ali, para louvar o sagrado. Louvar o sagrado. Falando disso aí, o Flávio, a esposa dele, é uma meto ninguém de lá, da casa da minha madrinha, e ela tem um, a uma meto ninguém de lá, tem um filho dela, é o Yuri, a gente chama ele de miojo, ele tinha o cabelo, tudo enroladinho. cara, eu acho que você já viu, ele tocando nas lives, junto com o lembadim gong. Pensa no menino que, quem soltou a rum para ele, uma vez, foi eu, e ele, esse menino guarda no coração dele, isso daí, para mim, é gratificante, ele guarda no coração dele, o momento que eu falei para ele, eu falei, ô Yuri, pega lá na rula, pega lá o centro, entendeu? e isso é importante, o menino me tem como um tio avô, porque ele acaba sendo filho do lembadim gongo, e ele me trata no maior respeito, é um menino que aprendeu muito com o lembadim gongo, e toca para caramba, toca para caramba, e o que me marca é isso, ô meu tio, o senhor foi o primeiro que me falou para mim no rum, dobrar lá o rum, então isso marca a minha vida também, porque eu fui achovaleado, e hoje eu não gosto disso, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Sim, você tem, acho que mais ou menos uns, uns dois meses, acho que já tem uns dois meses já, eu fui na saída com a minha esposa, do Rogan, e eu já conheço, é amigo da gente próximo, cara, quando terminou a saída, ele putu os presentes dele certinho, tal, aí alguns dias depois, ele me mandou mensagem no WhatsApp, me agradecendo, porque eu fui participar da saída dele, e tal, e ele me disse, que, ele já tinha escutado a história minha, eu falei, como assim a história minha? Aí ele me disse, né, que o pouco que ele sabe, que ele aprendeu a tocar, foi com um menino que eu ensinei lá atrás, bem lá atrás, ensinei assim, brincando, não foi nem um dia de toque, nem nada, faz um tapinho aqui, um tapinho ali, que ele foi aprendendo, e esse menino passou pra ele, e ele veio me contar, que eu já fazia parte, da trajetória dele, só pelas histórias, só pelas histórias, então cara, eu na hora assim, eu fiquei sem palavras, pra responder ele, porque, pra mim foi muito gratificante, eu tenho 30 anos, já fazendo parte assim, naturalmente, da vida de muitas pessoas, é até meio assim, eu fico até sem palavras, porque, é muito gratificante, você escutar de uma pessoa, que, você tem parte na vida dela, então, é, é, marca muito a gente, sim, marca muito, muito, é uma coisa que a gente vai levar, pro resto da vida, que é da gente, que é propagar, o bom, propagar o amor, propagar o sagrado, de alguma forma, porque qualquer forma, de, amar o seu irmão, de ajudar o seu irmão, de ensinar o seu irmão, de cantar, de louvar, você tá fazendo pelo sagrado, sagrado é tudo isso, né, vamos, falando de, de um tata, de muito restrito, desde o Angola aí, é o Tiago Cantador, né, de Nazaré das Farinhas, você conhece ele, sim, nas lives dele, é um cara que, pô, o cara é de Angola, ele tem, ele não teria necessidade, tanto de, de, de falar muito sobre queto e tudo, e ele estuda, cara, isso é muito legal, a gente tem que estudar, e poder ajudar alguém, alguém de alguma forma, poder ajudar alguém de alguma forma, isso é muito importante, dentro do nosso culto, a gente tem que fazer isso, propagar coisas boas na internet, propagar coisas boas, para que os nossos próximos, venham aprendendo um pouco, porque os mais velhos, os mais velhos, não tiveram essa, essa oportunidade, de fazer, essa divulgação ampla, porque a nossa live, vai chegar em, milhares de pessoas, né, e um pouquinho da nossa história, vai estar aí, na, na trajetória de alguém, alguém vai falar, olha, o Tawandi, fez parte da minha vida, Tawandi, fez parte da minha história, ó, o Mubanji Nilundi, fez parte da minha história, né, isso é muito legal, isso é muito importante, e, é isso que se quer da gente, força de vontade. A Carmelita mandou, boa noite, para Iorda, Mucuio, boa noite, Carmelita, tem, parabéns, Jean, Axé, Mucuio, e Sebastião, Kizambore, Mucuio. Mucuio, pai, esse é meu pai, eu falei com ele hoje, falei, morrendo de saudade, do meu velho, cara. E olha, olha que por incrível que pareça, ele mora aqui, mas já tem, um bom tempo, que eu não consigo ver ele, devido também, a pandemia, um bom tempo, eu falei com ele, acho que já tem, mais ou menos, umas duas, três semanas, acho que um pouquinho mais. É, eu devido a correria do dia a dia aqui, eu falo bastante com ele, eu sempre estou trocando a bênção com o pai, né? Todo dia de manhã, ele me manda, uma Kizambore, uma Kizambore, uma Kizambore, e eu sempre estou respondendo aí, mas, para saber a importância do meu pai na minha vida, eu tenho que estar junto dele, eu gosto do abraço do meu pai, eu gosto de estar do lado dele, o meu pai, ele é um pai que, ele não é igual aos outros, é o que eu falo, para mim, meu pai é mais do que sagrado, né? Ele se emociona com os filhos de santo dele, ele se tiver que chorar, ele chora no cantinho dele, mas de felicidade pelo filho, ele fica feliz pelo filho, quando o filho consegue algo, né? Eu... Com as minhas conquistas, eu sempre estou falando com o meu pai, né? Então, ele fica feliz, muito feliz por todos nós, não é só pelos filhos, não, é pelos netos de santo, pelos filhos, pelos afilhados, o paixão é... É, se for contar, ele já tem, acho que até tataraneto. Ele já tem, é, Já? Nós temos que unir esse pessoal, para ver quantas pessoas tem já, meu... Ixi, Maria, aí vai ter que ser uns três ônibus. Vai, vai, vai ter que ser, aí já não adianta, não é pegar o metrô de São Paulo. Tem bastante gente. Verdade. Acho que a gente vai ter que, que juntar um dinheiro, passar uns quatro anos juntando dinheiro, para alugar uma cidade, só para caber os filhos, os netos, os netos, e os tataraneto dele. É, então, é para você ver, cara, o meu pai, com a humildade que ele tem, né? Hoje, os vídeos do YouTube, aí, que ele participa, eu tenho milhares de visualizações. Na humildade dele, né? Ele vai tocar, ele não vai com flag de bar, ele não vai com roupa, nada, cara, ele vai com o que, com o que ele, ele tem na trajetória de vida dele, né? Ele é muito, ele é muito humilde, desde quando eu conheci ele, ele nunca demonstrou, assim, pousura para o nada, desde a época que ele era, ele trabalhava aqui no hospital, aqui perto, ele sempre me aconselhou, que eu tive muito problema com a vida, muito, mas muito mesmo no passado, sempre me aconselhou, me ajudou naquilo que sempre podia, e até o que não podia, ele estava ali junto, então, é um cara que eu não tenho, assim, o que eu falar de palavras, porque, tanto ele, como o pai zumbi, são pessoas que, cara, se eu tirar uma foto, e ela tiver 10 metros, ainda é pouco, para dizer o tanto que eles são humildes. É, verdade, é, não tem, não tem palavras, realmente, nosso, seu avô, seu pai, meu pai, é de uma grande, grande sabedoria, humildade, né? E o meu pai não fica, meu pai carnal, ele é da mesma forma, cara, e meu pai carnal aqui, ele foi homenageado, né, na Câmara, como o Babalurixá, né, o sacerdote mais velho dessa cidade onde eu moro, ele foi homenageado pela assessoria da Alessi Brandão, e teve uma homenagem aqui, né, para ele, e isso é muito gratificante, porque, isso tem que chegar, isso tem que, que, que mudar essa história nossa, né? a gente tem que fazer parte do convívio das pessoas normais, porque eles nos tem como usar normais, né? Eles não tem que ter intolerância, eles tem que ter respeito pela gente, né? Porque, quanto mais, quanto mais eles nos respeitarem, mais a gente respeita eles. É, porque tolerar a gente, a gente quer respeito também, da mesma forma que a gente respeita eles, né? Eu até brinco, tem, tem vezes que eu até brinco, eu levanto, eu acordo seis horas, aí eu falo, minha mulher fala assim, hoje é domingo, agora é um pouco mais tarde, aí eu fico brincando com ela, Falei, não, hoje eu vou pregar a palavra, eu vou deixar lá na porta do mundo. Vai ficar até não sei que hora aí. Então, cara, só que assim, a gente brinca no respeito, né? Assim como outras religiões brincam também, a gente no respeito. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas assim que, antigamente, o pessoal desrespeitava. Tinha medo, não falava comigo, então, hoje não, hoje eu consegui conquistar, assim, o respeito, que é o que? Eu falo com todo mundo, não especifico quem é de religião tal, quem faz o que, eu creio assim, cada um cuida da sua vida da forma que quer. Essa é a minha vida, eu nasci para isso e vou morrer para isso. E se eu tiver que nascer de novo, eu quero nascer macumbeiro de novo. É isso aí, eu também, eu quero nascer macumbeiro. De preferência, que na outra encarnação, seja o Gano. É isso aí, tá? A gente tem que, tem que respeitar todas as religiões, todas as vertentes dela, porque, que nem você, você teve a história na igreja católica, né? O meu pai carnal também, ele falava para mim, você não é obrigado a seguir a religião, você não é obrigado, você vai fazer suas escolhas. E onde eu estou? Entendeu? É, o em que se chama, o onde já chama a gente. É quando tem que ser, cara, não tem, não vai, você pode, enquanto você é novo, você pode até recorrer às outras religiões. É. Só que, quando chega a determinado momento, não tem mais pra onde você recorrer. Tudo que você faz, o emprego que você arruma, as pessoas te perguntam, ô, você conhece o chá disso e daquilo? Você acaba... Você sempre acaba, o INGISI sempre acaba te ligando a tal situação. Então, às vezes a gente nega, renega, devido às condições de hoje. A gente sabe que depois que entrou a pandemia, muita coisa em questão de valor aumentou. Sim. Então, assim, pessoas que hoje pagam aluguel de barracão, eles aumentaram em uma mensalidade, mas quando se trata de cobrar de um cliente um certo valor de um ebó, ou até mesmo de uma reza, a pessoa se assusta. Só que, assim, ela não para pra pensar que o tempo daquela pessoa, ela poderia estar fazendo outra coisa ou atendendo até outro cliente. Então, até os clientes hoje em dia, eles não estão sendo maleáveis. Eles acabam... Você tem um jogo pra fazer e aquele cliente está ali. Só que ele não passa daquilo. Você vai jogar pra ele, você vai falar que ele tem uma ebópa pra fazer, ou o santo dele está pedindo um turi, ou o santo dele está pedindo pra ele ir numa mata. Ah, mas eu não entro na mata. Isso a pessoa já sendo de dentro da própria religião. A pessoa sendo uma pessoa conhecedora da religião. Ah, mas eu não vou entrar na cachoeira porque eu tenho alergia a um simpílio. Eu não entro no mato porque esse bicho me picar, eu tenho alergia. Então, é assim, desculpe falar às pessoas, mas o candomblé e a umbanda em si, ela não é uma religião pra você entrar e dar uma de curioso e sair. Não. Ela é uma religião de muito respeito. A gente, hoje, a gente usa um feijão torrado e amanhã a gente não sabe se esse feijão vai nascer um pé. É isso aí. Amanhã, hoje, a gente usa todos os alimentos da natureza entre um saba, entre grãos, entre bichos, a gente usa pra trazer mais fartura. Só que tem pessoas que hoje em dia ela para e fala assim, ah, mas eu não posso gastar com um quilo de feijão pra voltar pro santo. Ela não gasta 20 reais em um quilo de feijão, mas ela gasta 200, 400 reais numa garrafa de uísque. Ou faz um churrasco. Isso é complicado de se falar, porque as pessoas estão realmente fazendo isso, deixando o sagrado de lado, não querendo, ou fazendo o sagrado só por ego, status. Porque hoje é legal você falar, ah, sou macumbeira. Eu quero ver se é legal na hora de você pegar uma saba, de você colher uma saba, participar de um grupo, ou participar de um orô, você fica com a barriga no fogão, cozinhando, rezando ali, você tá fazendo, lavando o chão, lavando o banheiro, passando uma roupa, isso daí é, e é o que eu falo, o orixá escolhe quem realmente ele quer, mas as pessoas estão entrando muito por ego, por ego, não é, não é, não é, ego e orgulho. É, hoje em dia, infelizmente, ele, assim, graças a Deus, a casa do meu pai, ela não foi afetada em questão da pandemia, ele manteve ainda as rezas que ele faz na segunda-feira, manteve os trabalhos dele, só que com pouca pessoa, o costume lá, a casa sempre cheia, só que hoje, é bem menos, entendeu? Então, é assim, a gente procura explicar para o filho de santo, para o cliente, o porquê desse valor, para onde que vai esse dinheiro, qual questão que vai, por que que ela está tirando, fazendo esse tipo de ego, por que que ela está fazendo esse tipo de trabalho, já para não ter, para não sair com o errado, porque assim, hoje em dia, depois da pandemia, o que teve de pessoas se dizendo, se dizendo, pai de santo, mãe de santo, jogando cartas, jogando pulso, fazendo live, e roubando as pessoas, roubando, porque assim, é fácil, eu estou aqui, você está em São Carlos, se você fosse uma outra pessoa, eu poderia te enganar facilmente, falar que você está precisando disso, ou daquilo, você não é um conhecedor da religião, então é fácil, hoje as pessoas que fazem um trabalho sério, através de live, ou porque tem um cliente distante, acabam sofrendo com isso, acabam sofrendo por causa dos outros, das outras pessoas que fazem um trabalho errado, diz que vai fazer tal trabalho, e não faz, então é assim, essas pessoas que foram enganadas, elas têm que também ter a consciência, que a pessoa que está enganando ela, se realmente ela for uma pessoa, for a dor de orixá, o orixá vai cobrar, está ferrado, está, com certeza, o orixá vai cobrar, porque quando, é como a gente diz, quando bater o martelo, na hora que falar assim, vamos ver quem está certo, quem está errado, a pessoa vai pagar, e quando ela paga, paga o dobro, porque ela retirou de alguém, de uma pessoa que não estava necessitando, talvez aquele dinheiro, que a pessoa deu, ela estava precisando para pagar uma conta, para comprar um gás, para comprar um alimento, para dentro da sua própria casa, é por isso que eu digo, Tata, eu me mato de trabalhar, eu sou uma pessoa que, eu trabalho de dia, numa profissão, à noite eu tenho o meu restaurante, que eu falei, eu tenho a minha batataria, e eu não vivo de santo, eu não tenho essa predestinação, a viver do sagrado, eu acho que, beleza, tem gente que tem muitos filhos, muitas coisas, e vivem do sagrado, se vivem do sagrado, mas fazem realmente, o que é certo, legal, agora, fazer o que aconteceu nessa pandemia, essa pandemia trouxe muita gente, muita gente se dizendo, que não tem muito, nem muito conhecimento, da religião em si, porque a pessoa, a pessoa para ser do canoblé, ela tem que conhecer, uma quartinha com água, com a vela, e reza, as pessoas estão sendo enganadas, pagando o preço de feitura, para trabalhos, para trabalhos, às vezes, que a gente estava brincando, se a gente tivesse, o dom de fazer milagre, nós estávamos fazendo essa live em Dubai, e infelizmente, é que nem, é que nem minha esposa está falando aqui, as feituras online, hoje em dia, o pessoal passa a feitura online, agora existe feitura online, e tal, é, é complicado, eu, vou dizer igual meu pai fala, não sei de nada, nada sei, vou, vou morrer sem saber, é, é assim mesmo, é, a gente tem que, tem que, caminhar, da forma, quem vive do sagrado, tem que caminhar da forma que, lutando todos os dias, lutando contra muita intolerância religiosa, e também lutando contra esse tipo de malcarada, que são as pessoas que usam, é, a fé para enganar os outros, sim, porque, é que nem você disse, tem pessoas que tem muitos filhos, e vive, do dinheiro, fazendo um monte de besteirada, é, tem pessoas que tem um, dois filhos, que vivem da mensalidade dele, fazendo a coisa certa, o filho prospera duas vezes mais, a gente não pode, é o que, a gente está dizendo, não pode generalizar, mas faça o certo, né, faça o, pelo menos o certo, que você aprendeu com o seu mais velho, faça o que, o que é de melhor, se não necessitar, é, de algo gigantesco ali, algo, faz, eu estava jogando, uns, uns dias atrás, faz, eu acho que foi, faz uns dois dias atrás, estava jogando, e, e o consulente, o, o meu cliente falou, eu perguntei para o Exu, o que ele queria do consulente, tipo assim, eu perguntei, Exu falou, não, dele só quero um, só quero um padê, eu só quero um agrado dele, um padê simples ali, de quatro alimentos, foi o que o Exu pediu, para que que eu vou falar, para o cara que ele precisa de, me, me comprar um quatro pé, para que, eu vou tirar do rapaz, né, não tem condição, eu acho que, a gente tem que ser, humano, honesto, a honestidade, se a gente for ver, saindo um pouco do Angola, do Queto, a gente for ver, Ifá fala, da dignidade, da honestidade, né, está lá, dentro do Ifá, falando disso, das pessoas serem dignas, né, então, é, é isso que eu vou levar, eu, tá, tá, mubandinho, no dia, vou levar para a minha vida inteira, eu, se eu puder ajudar, eu ajudo, se eu, for atrapalhar, eu nem ponho a mão, entendeu, e, se eu não souber, eu vou buscar comer mais velho, tá certo, eu digo, eu digo o mesmo, eu digo o mesmo, é isso aí, deixa eu ver que horas, que horas são, nove, doze, quase o que, quase duas horinhas de live, uma horinha mais ou menos, você viu, cara, como que passou rápido, passa rápido, passa rápido, mas, eu quero, eu quero aproveitar, já para falar que, a gente, com a live, a gente também veio para anunciar, o nosso canal, o canal do, Jordan Matias, oficial, é, o pessoal que, que já segue ele lá, dá uma força aí, compartilha o conteúdo dele, ele vai voltar a fazer vídeo, eu peguei no pé dele, ele vai voltar a fazer vídeo, tá certo, é, tem o meu canal também, Malumco é Malumco, é, estou aí, fazendo os vídeos devagar, prometo para vocês, que o próximo vídeo, não vai demorar muito, nem o meu, nem o Jordan, e a próxima live, eu vou combinar com o Jordan, direitinho, vou esperar o, passar, os pesares do, do Flávio, a gente vai combinar, para fazer a live, presencial, de todo mundo junto, que aí, a gente vai, estar tocando um pouquinho, cantando algumas cantigas também, hoje mais, foi um bate-papo, para a gente colocar, falar sobre, o nosso tema, nossa maior polêmica, é, sobre a engolga, mas, a hora que você for finalizar, aí nós vamos finalizar, cantando, fechou, fechou, já, já faz seu merchan, porque o pessoal, pôr para São Carlos, já, vai na batataria, é, aqui em São Carlos, a minha batataria, chama, batata, chefe, delivery, né, Estou no iFood, e, eu sobrevivo dela, né, dela e do meu trabalho de dia, e, tudo feito no maior carinho, maior dedicação, estamos passando aí, por uns, por uma, é, algumas mudanças lá, para colocar os motoboys, e tal, em que isso vai nos dar a oportunidade, aí, de fazer, cada vez melhor, então, a gente, está por aí, galera, a minha esposa faz chicote, né, olha, olha só, acho que, eu acho que nessa live, eu vou ganhar presente, a gente, a minha esposa faz chicote, está vendo, olha aí, olha que coisa linda, cara, que maravilhoso, está vendo, tudo, tudo feito, olha, minha mulher já falou aqui, que quer uma, quer uma, quer uma mesmo, olha esse beijinho, isso aí, isso aí, já faz o merchan dela, galera, essa live, eu vou deixar ela postada, no facebook, certo, ela vai ficar postada, no meu facebook, e no facebook do York, a gente vai compartilhar, a gente vai compartilhar a live, e a live também vai ser compartilhada, no meu canal, e no canal do York, tá, então, todos esses merchan, ele vai aparecer, na descrição do, do youtube, e na descrição do facebook, então, fica ligadinho, o pessoal de São Carlos, que quiser, que quiser fazer, os chicotes, já tá por aí, já vai na batataria, o pessoal daqui de São Paulo, eu tô localizado na rua Monte Car, 1346, certo, aquele que precisar, de alguma ajuda, só me contactar, minha esposa, ela, ela faz jogo de carta, e busos, então, quem precisar, é só entrar aí, deixa o, o contato no, no Macer, e, precisou de mim, precisou do Jordan, já tem o nosso, nosso contato, a gente vai marcar, mais lives, foi um bate papo, muito gostoso, o Jordan, quer que a gente cante, então, vamos cantar, porque nossa vida, é cantar, e louvar o sagrado, gente bom Jordan, quero agradecer, pelo, pelo carinho, pra mim, é um prazer, ficar fazendo essa live, com você, agradecer sua esposa, agradecer toda a sua família, que, tá dentro em Coce, tá dentro em Itembu, traga muita prosperidade, muita saúde, e, que você venha, prosperar cada dia, mais e mais. Axé, Aueto, eu é que agradeço, aí, Tata, de poder estar junto com você, de poder estar batendo esse papo, falando de uma coisa que, nós dois vivemos, e vamos vivenciar isso, da gente, das engomas, e, eu é que agradeço, estamos aqui, em São Carlos, o nosso, nosso, Instagram, é, Inzo, Tateto, em Coce, Mavão, está localizado, aqui, em São Carlos, no Jardim Tangará, com a Pedro Montelione, número 30, então, a gente vai deixar, debaixo da, 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 da live, aí, na descrição, a gente vai deixar marcadinho, qualquer coisa, só me chamar, chama eu, chama a Sheila, e, Tata, estou te prometendo, o senhor quer um chicote, de, de, em Coce, Mavão? Opa, eu quero, então, tá bom, está prometido, aí, a gente vai conversar, eu já vou falar, para a Sheila, a próxima vez, que a gente se vê, eu vou te presentear, aí, com o chicote, da, 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 da Cossimavão, tá bom? Axé, meu irmão, ao Eto, agradeço, então, tá bom, vamos ver se eu consigo, fazer um, para o mamê, do sangue, também, um, ao Eto, ó, ela já ganhou aqui, eu te agradeço, então, vamos lá, para testar, vamos lá, para testar, ao Eto, então, tá, como é de praxe, a gente é polêmico, opa, sempre, não vai te ver, a gente é polêmico, vamos, vamos finalizar essa live aí, cantando, passando, vamos, vamos, muito obrigado, muito obrigado, Tato, muito obrigado, meu pai, Bateto, Sebastião, Nisaz, Zambure, irmão, meus irmãos, meus irmãos, Tata Zumbi, o Gi Bacileu, acho que vai ver a gente aí também, minhas condolências novamente aí, ao Tata Lembadingongo, e a toda a sua família, um abraço a todos, muito obrigado, Tata, foi um prazer estar aqui, é um prazer, é um prazer meu, saque de lá, vamos finalizar então? vamos, 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 na quarta e sai, Vais, ui, zambure, O que é isso? 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 O que é isso?